O que me interessa é a caminhada, essa caminhada incessante que a alma aposta perante a obrigação e a cumprir, e é assolada pelas suas duas consciências, se assim se pode dizer, por um lado, o Diabo, que faz tudo para que ela pare, repouse, volte atrás e se deixe encantar por tudo o que são as coisas do mundo, mais material, e um anjo que está sempre a dizer que ela tem que prosseguir, que ela tem que chegar a bom porto, que ela tem que avançar e que tudo aquilo que traz consigo não vale. Como estou preciosa, tão dina para servir, e santa para... O Teatro Nacional São João no Porto propõe dois espetáculos bem diferentes para os próximos tempos. Em cena até 28 de Abril está Alma, um espetáculo criado por Nuno Carinhas, a partir de um dos autos menos representados de Gil Vicente. Um texto que propõe um pequeno teatro da vida humana, ensenando-a como uma viagem com avanços e recuos, obstáculos e desvios, de uma alma caminheira, num trajeto, que prefaz um arco que vai do ritual sagrado à festa profana. Também em cena no Porto, de 27 a 30 de Março, com direção de Joana Craveiro, está Esta é a Minha Cidade e o Quero Viver Nela, um projeto especial do Teatro do Vestido, que de Lisboa se instalou no Porto para um espetáculo bem original, que parte da cidade e das suas vivências para desvendar um mapa do cotidiano e de memórias. A ideia, quando chegámos aqui, era trabalhar para construir percursos individuais, cada um de nós fez a sua viagem, digamos assim, que é uma cena de 15 minutos em torno do mosteiro, porque também tínhamos esta ideia de que não queríamos trabalhar dentro do mosteiro, queríamos realmente ir para a rua, recolher histórias, contar histórias, descobrir histórias e trabalhar com as camadas que cada sítio tem, porque cada sítio tem imensas camadas, uma camada histórica, depois a do urbanismo, depois efetiva, depois das pessoas que aqui vivem, de nós, nós aqui, nós antes, nós outros sítios. Então foi tentarmos fazer uma dramaturgia com todas essas coisas e criámos estes sete percursos de 15 minutos, que o público assiste durante todo este espetáculo e, no fim, culminam aqui no claustro com este mapa gigante que representa tudo aquilo que nós fizemos, não é? E onde estão algumas dessas pessoas com quem conversámos na nossa pesquisa. Estarão aqui ao vivo, digamos assim, e eles serão os protagonistas. A primeira prenda que me ofereceu foi um livrinho que se chamava A Alegria de Estar Só. Falava sobre as coisas fantásticas que podemos fazer quando estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos, ninguém nos incomoda. Quando estamos sozinhos, podemos ser ridículos. Quando estamos sozinhos, o tempo demora a passar. É quando estamos sozinhos que partimos à procura de alguém. Só agora começo a compreender porque é que a minha mãe me deu aquele livro. Para quando estou sozinha e não me faltar o ar. O Dia Mundial do Teatro, para mim, deveria ser um ponto de partida para qualquer coisa. Que nós pudéssemos construir melhor daqui para a frente. O teatro preserva aquilo que me parece, e parecerá às pessoas do teatro essencial, que é a troca em tempo e espaço partilhável, ao vivo, essa efabulação do mundo, das suas diversas formas. Falando do cotidiano, falando das questões que são universais, das questões que são sempre as mesmas, da dúvida e da equação, da interrogação sobre o mundo. Alma, até 28 de Abril no Teatro Nacional São João, e Esta é a Minha Cidade e Eu Quero Viver Nela, até 30 de Abril no Mosteiro São Dentro da Vitória, no Porto. Dois espetáculos a não perder, duas excursões aos lugares mágicos do teatro. Dois espetáculos a não perder, duas excursões aos lugares mágicos do teatro.